Depois que Adão cometeu o fruto da árvore, o Senhor Deus lhe chamou dizendo Um das tais, e ele respondeu Ouvi tua voz do jardim e fiquei com medo porque estava nua e me escondi Disse-lhe o Senhor Deus, e quem que disse que está nua? Então comete da árvore, de cujo fruto te proimei comer? Adão disse, a mulher que tu me deste, por companheira, não era a que me deu o fruto da árvore, e eu comi Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, a serpente ganou-me, e eu comi Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais salvados Rastagerás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida Porém, minimizade de ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o palcanhar E Adão chamou a sua mulher, Eva, porque ela é a mãe de todos os inimigos Palavra do Senhor Graças a Deus Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque ele fez prodígios O que ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo Sua mão e o seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que ele fez prodígios O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que ele fez prodígios Os conflitos do universo Os conflitos do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Aclamai ao Senhor Deus um canto novo Aclamai ao Senhor Deus um canto novo Alegraim-nos e exitai Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que ele fez prodígios O que ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que ele fez prodígios O que ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos abençoou com toda a bênção em seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo nos céus Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo conforme a decisão da sua vontade para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos acumulou o seu bem amado Nele também nós recebemos a nossa parte Segundo o projeto daquilo que conduz tudo conforme a decisão e sua vontade nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória os que de antemão colocarão a sua presença em Cristo Palavra do Senhor Amém 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 Amém